Bom dia a todos, obrigado aí pela presença de vocês aí nesse painel da nossa quinta Conferência Internacional do IBCI. Então, eu sou o Lucas Caminha, coordenador jurídico lá do Banco C6, vou organizar, fazer novos trabalhos aqui hoje nessa mesa de concorrência e regulação no sistema financeiro, em partes aí da era digital, nossa nova era. Então, aí que vou apresentar rapidamente as duas efetivas estrelas do show aqui que vão compartilhar um pouco desses conhecimentos. Então, primeiro nós temos aí a Priscila com o Wilkins, economista sênior da Unidade de Inovação de Economia Digital, lá do Bank Fund National Settlements, o famoso Banco Central dos Bancos Centrais, que ela vai compartilhar conosco aí algumas das suas atribuições, práticas e papel no dia a dia dos sistemas financeiros ao redor do mundo. E também temos o Ângelo Duarte, que é o cheque de departamento de concorrência do Banco Central do Brasil, o DCEM, um dos grandes coordenadores, motivadores aí das excelentes iniciativas de promoção à competição que a autoridade tem tocado nos últimos anos, como, por exemplo, alguns exemplos mais concretos de hoje em dia, PIX, Open Banking e tudo mais. E, bom, gente, o papel de moderador acaba sendo mais um papel de autocontenção e ouvir e passar as palavras e fazer as apresentações para que, efetivamente, vocês aqui vieram para ouvir. Mas, quebrando o protocolo e talvez para facilitar um pouco a mensagem que a Priscila e o Ângelo vieram trazer, uma breve contextualizada aqui, o que a gente vai falar. Então, bom, vocês escreveram aí uma conferência sobre concorrência e inovação. Então, concorrência, como todos já sabem, é só para chover um pouco no molhado, para ser nada mais nada menos do que o processo entre os agentes de mercado que vai definir se o produto ou serviço de qualquer mercado vai ser caro ou barato, de boa qualidade ou de má qualidade, ou se vai ser abundante ou escasso. Então, as forças de mercado vão se organizar de acordo com a demanda, clientes vão competir ou não pelos clientes, ofertando aí esses produtos em condições mais ou menos favoráveis a esses consumidores, o que também se aplica no sistema financeiro. Então, você tem aí diversos subsegmentos, mas as nossas três grandes destaques aqui que a gente acaba falando um pouco mais no nosso dia a dia, os segmentos de pagamento, de investimentos e de crédito. Então, no caso do Brasil aqui, a gente, não à toa, a gente está dedicando o painel a isso, temos um terreno verde para falar de concorrência financeira nacional, desde aquelas manchetes que vêm bastante sobre custo do crédito brasileiro, o nível de concentração nos mercados de crédito e depósitos, desde toda a nossa história pró-concentração, desde a ditadura militar, quebradeiras de bancos públicos e privados nos anos 90, crise de 2008, todo um processo que motivou, barra estimulou a concentração bancária, chegando aí no movimento nos últimos anos, última década, capitaneado pelo Banco Central do Brasil para estimular a concorrência entre as instituições pré-existentes e, especialmente, trazer novas entidades que estão tendo fértil não só para discutir concorrência, mas também muitos estudos empíricos sobre a relação entre concentração e preço, a relação entre concentração bancária e baixa concorrência, em última análise, até ao PIB brasileiro. E aí nós temos aqui dois grandes nomes que vão poder falar conosco um pouco em dois vieses, o viés doméstico, Brasil, e o viés global, do lado aí do nosso Banco Central dos Bancos Centrais. Então, começando aqui pela Priscila, que aí, de novo, agradecendo a disponibilidade aí para aceitar o nosso convite, desde lá a Suíça, aí um fuso horário já bem afastado do nosso, apresentei rapidamente aí a sua instituição, o Bank of International Settlements, e aí, como ele é chamado, e o Banco Central dos Bancos Centrais. Mas, por favor, Priscila, você queria contextualizar um pouco aí para o pessoal que nos ouve como é que o BIS, como é chamado, atua aí com o seu papel consultivo aí com as autoridades que estão, as autoridades que integram, harmonização de regras, promovendo aí encontros internacionais, até o seu grande coração, que é o Comitê de Baselé. E aí, dando uma organizada aí no painel, a gente vai se organizar em tiros curtos, né? De cinco a dez minutos a cada fala, Priscila vai falar, o Agilo vai falar, com algumas perguntas aqui, a gente mira aí nesses cinco a dez minutinhos para tornar aí dinâmico e pregar atenção aí de vocês que nos ouvem. Lucas, queria primeiro agradecer aí pelo convite, que é um prazer aqui também estar participando. Também fazendo aqui um disclaimer que vou falar aqui também de alguns fatos, né? Vou contar um pouco da história, acho que aqui agora, do BIS no começo, mas, eventualmente, algumas opiniões não necessariamente refletem a opinião do BIS. Como você comentou, o BIS é o banco central dos bancos centrais, então tem ali um papel operacional de reservas aí entre os bancos centrais, mas ele também tem como parte da sua missão a busca da estabilidade monetária e estabilidade financeira dos bancos centrais, né? E ele faz isso através de cooperação internacional. Então, vou chamar aqui a atenção para três coisas que são feitas aí pelo BIS para atingir essa estabilidade monetária e financeira. O primeiro deles é a promoção de um fórum de diálogo para cooperação internacional, né? E, com isso, o BIS tem a intenção de fornecer as bancos centrais e autoridades monetárias no mundo, né? Lembrando que nem todas as jurisdições têm esse papel de banco central e de supervisão dentro de um órgão apenas, né? Então, por isso que, eventualmente, eu vou falar, né? Banco central e autoridade, autoridade de supervisão financeira, mas a ideia é prover para esses órgãos um fórum de diálogo, de cooperação, para trocar informações, estabelecer entendimento comum e, muitas vezes, decidir ações comuns em nível internacional, né? Isso ele faz através da promoção de reuniões regulares e promovendo esse diálogo. E, dentro desse contexto, há aí também alguns braços, né? De atuação do BIS, por exemplo, o Financial Stability Institute, não, Instituto de Estabilidade Financeira, né? Que ajuda a prover esses padrões regulatórios e práticas de supervisão sólidas, né? Um outro papel aqui do BIS é o de promover uma plataforma para inovação responsável, tá? Então, assim, muitos de vocês devem ter ouvido falar já sobre o Innovation Hub, que é uma plataforma onde bancos centrais, junto com o BIS, exploram soluções que podem incorporar as inovações que estão nascendo no mercado, mas de uma forma responsável. Então, prova-se ali se certo caso de uso é viável ou não é, né? E há também ali dentro dessa plataforma um centro de coordenação de resiliência cibernética. Então, a ideia é justamente promover a responsabilidade dentro da inovação, né? E também, aí, com o terceiro papel aí, há a promoção de análises mais aprofundadas, muitas insights sobre questões de política central, elaboração de pesquisa, proposição de políticas, tanto curto prazo, médio prazo, quanto já olhando também mais estrategicamente ali pra frente. Então, promover estudos, políticas, reunir aí e colocar todo mundo na mesa pra conversar e aí essa plataforma pra inovar de forma responsável. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Priscila. De fato, papel interessantíssimo que eles, que eles, aí agora, vocês conseguem cumprir hoje nessa fronteira de inovação no sistema financeiro que tem aí tomado o que já existia, que era, no mercado tradicionalmente, mais concentrado e com bancos, entidades maiores pré-estabelecidas, com a entrada aí de novas instituições que... Aí, daí, passando a palavra pro Ângelo, ouvir um pouco do que que esse papel do BAS, especialmente, né? Mais pra esse lado, talvez menos de algo central dos bancos centrais e mais de congregador de autoridades financeiras, tem proporcionado aí ao Banco Central do Brasil nesse, em termos de sinergia, em termos de proximidade com outras autoridades, outros pontos de vista, na promoção de inovação em concorrência. E a gente pode falar de estudo, de benchmark, de contatos aí. Acho que é uma oportunidade pra falar do sucesso absoluto que foi o Pix, ao ponto de gerar uma publicação no próprio BAS, né? Então, aí passa a palavra aí ao Ângelo. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas, pelo convite, ao IBC pelo convite. Enfim, a minha visão acerca do BAS, é uma instituição que já está chegando aí há quase 100 anos, e ao longo do tempo ele conseguiu capturar e gerenciar de forma bastante inteligente, de dois grandes, vamos dizer assim, valores que a instituição tem. O primeiro é o respeito, a admiração, a confiança que os bancos centrais do mundo, os principais bancos centrais do mundo, têm pela instituição. Não é à toa que você consegue que a cada dois meses, isso já, eu não diria desde a fundação da instituição, mas já há bastante tempo, que os banqueiros centrais desloquem do seu país até Basileia para discutir entre eles, e isso de forma sistemática e muito difícil quando tem um banco central que falta a uma discussão, a um encontro desse. Então, assim, é uma relação de confiança muito grande. Então, acho que esse é um dos grandes valores. Um outro grande valor, acho que do BAS, é que é a própria sua capacidade técnica de produzir conteúdos de interesse dos bancos centrais, que nem sempre, que não é um conteúdo que não necessariamente muitas vezes explorar dentro da academia, por ser uma coisa, às vezes, muito focalizada. Então, acho que esse papel que aí permeia política monetária, estabilidade monetária, regras prudenciais, vamos dizer assim, seria aí o core do BAS, mas ele também não, assim, ficou de costas das próprias inovações e do próprio desenvolvimento do sistema financeiro ao longo do tempo. É lógico que eu me recordo lá quando houve a crise de 2008, todos os esforços eram entender o que causou a crise, o que os bancos centrais deveriam adotar, implementar para tornar o sistema financeiro mais resiliente. agora, você já tem, talvez, o momento, as preocupações são diferentes, como a Priscila falou, que é a adoção de tecnologias de forma responsável e de forma segura. Aqui, do lado de um banco central, eu acho que, assim, foi uma grande novidade para a gente, o próprio BAS ter que criar estruturas e criar publicações focadas nessas inovações e em tecnologia. Eu diria, assim, já hoje, já tem, por exemplo, um capítulo do relatório anual do BAS, que é a sua principal publicação dedicada a pagamentos, economia digital, inovação. Então, isso é bastante relevante, é um relatório que tem ali, que traz muito sobre macroeconomia, sobre estabilidade financeira, e tem lá já um seu capítulo para tratar desse assunto. E o BAS Innovation Hub, que tem, acho que, se eu salvo engano, cinco centros hoje ali, testando novas tecnologias, vários projetos envolvendo criptotecnologia, inteligência artificial, seja para transações, seja para negócios bancários, de pagamentos, propriamente dito, seja também para coisas mais, vamos dizer assim, internas de Banco Central, como supervisão, usando essas tecnologias para supervisão, essas tecnologias para monitoramento do sistema financeiro. Então, a gente observa, várias áreas aqui do Banco Central observam esses projetos, tem reuniões aí com as partes que estão envolvidas que estão envolvidas nesses projetos e tentam incorporar na medida do possível os ensinamentos desses projetos. Acho que um outro ponto que eu também gostaria aqui de enfatizar, é o próprio, para que o público não conhece, a sede do BS está em Baselé, na Suíça, e tem dois escritórios regionais, um na cidade do México e um em Hong Kong. E no escritório do México, a gente também tem aqui um grupo aqui dos oito membros do BAS das Américas, com foco em economia digital e atualmente com um projeto aí de discussão de moeda digital e também pagamentos digitais. Então, esse é um grupo que a gente tem aí bastante atuação aqui no Banco Central do Brasil. E, por fim, eu gostaria de mencionar o papel de um comitê específico do BAS, já um comitê bem antigo, que é o Comitê de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado Financeiro, que é o CPMI, que tem hoje um grande desafio dado pelo G20, que é de aperfeiçoar os pagamentos transfronteiriços. A tecnologia, ela colocou os bancos centrais em uma certa, vamos dizer assim, saia justa, porque esse foi um setor que ainda tem taxas, FIIs muito elevados e ainda a velocidade das transferências muitas vezes não é adequada. E a tecnologia permitiu que empresas privadas visam o braço criar um sistema de transferências ou uma moeda comum em vários países do mundo. Isso acordou os reguladores no sentido de que a gente precisa fazer alguma coisa para transformar, para revolucionar o sistema de pagamentos transfronteiriços que ficou meio antiquado frente aos pagamentos dentro de cada jurisdição. Então, tem aí uns esforços que o CPMI vem fazendo de diagnóstico, de implementação já há dois anos, mas ainda vai levar alguns anos à frente. E essa discussão acaba desembocando muito em tecnologia digital. Logicamente, a tecnologia é um pilar para você alterar a situação atual dos pagamentos transfronteiriços, o uso, a interlegação de sistemas entre os países, o uso de moeda digital, enfim, tem uma série ali de iniciativas que foram estudadas e começam a ser implementadas pelos países. Então, em resumo, o que eu queria dizer é que houve uma transformação, o BAS conseguiu capturar a relevância para os bancos centrais de se aprofundar nas novas tecnologias que estão sendo usadas no sistema financeiro, principalmente, a resiliência dessas tecnologias, a segurança, o impacto dessas tecnologias na arquitetura do sistema financeiro, e vem aí implementando grupos de trabalho, grupos de estruturas administrativas, como a própria posição da Priscila, para fazer frente a esse desafio. Perfeito. Agradeço aí pela exposição, Ângelo. Dois pontos aqui me chamaram a atenção. Primeiro, você mencionou essa instância específica do BAS, que é o Comitê de Pagamento de Infraestrutura de Mercado Financeiro, o CPMI, e um grande documento de guidance que eles têm são os princípios de infraestrutura de mercado. um exemplo anedótico, talvez, de como é uma instituição que gera efeitos práticos ao redor do mundo. Eu estava falando isso com a Priscila um pouco antes de a gente começar o nosso painel, que, em própria lei brasileira, você teve aí, até bem recentemente, altos exemplos, mas você teve aí bem recentemente um caso concreto da lei federal que fala de nota comercial lá do mercado de capitais e uma citação expressa aos princípios de infraestrutura do BAS. Então, a gente consegue ver como para, além de ser uma entidade na Basileia, bem distante da gente, gera efeitos concretos do nosso sistema financeiro, no caso, mercado de capitais. E o segundo ponto, chegando o gancho para a nossa pergunta, a pergunta das remittances, das transferências transfronteiriças, especialmente aí, você pode pensar em pessoas que trabalham em um país e mandam dinheiro para a família que ficou no país de origem e tudo mais, algo que sempre foi bem custoso em relação às taxas cobradas pelas instituições incumbentes. Agora, você tem as Wises da vida com alguns impactos de concorrência e formas de você, você bem colocou agora, demanda do G20 para reduzir até 2030 esses custos. E, nesse Redemolinho, você tem uma iniciativa que é bem interessante com alguns paralelos com o nosso Pix aqui no Brasil do BIS, que é o Nexus, que eu gostaria bastante de ouvir a Priscila nos dar o inside track de o que é esse sistema Nexus lá no BIS, de suas pontos comuns com o Pix, o que ela enxerga de próximos passos e também, eventualmente, de obstáculos traves para a sua plena implementação. Vou puxar o gancho da apresentação da fala do Ângelo a respeito do CPMI. Um pouco do contexto de como surgiu o Nexus, de onde apareceu essa iniciativa, lá em fevereiro de 2018, o CPMI publicou um paper levantando quais eram as necessidades de melhoria, quais eram os problemas que existiam em transações transfronteiriças, e aí, o G20 tornou isso uma prioridade para ser tratado, e aí, em abril, mais ou menos em abril de 2020, o FSB, que é um dos braços também, que é o Financial Stability Board, publicou o seu primeiro relatório em que trazia ali quais eram os problemas que, de fato, precisavam ser interessados na prática. E aí, levantaram aí diversas características como, olha, o custo é alto, é muito caro você fazer remittances, é muito caro você mandar dinheiro do exterior, receber dinheiro do exterior, é lento, falta transparência do que está acontecendo no processo, então, você manda e não sabe, demora um tempo até você saber o que de fato aconteceu, o que estão envolvidos nas taxas, o que não está, no câmbio, e o acesso é limitado, não está disponível para todo mundo. E aí, além de outras questões envolvendo prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, tudo isso que tem de ser tratado, fragmentação de sistemas, então, há ali diversos sistemas todos tentando se conectar, e a falta de interoperabilidade entre esses sistemas, e aí o CPMI pegou esse diagnóstico ali e montou ali blocos, os que eles chamam aqui de building blocks, que são as frentes que precisariam ser atacadas para que esse problema fosse resolvido, e foram 19 blocos que vão desde, de, olha, a gente precisa ter uma visão comum internacional, até vamos tratar da questão de padrões e de interligar sistemas de pagamentos domésticos, e aí, nesse building block de interligar sistemas de pagamentos domésticos, surgem aí algumas alternativas, uma dessas alternativas óbvias é, olha, vou conectar os sistemas de pagamento domésticos bilateralmente, então, poderia pegar o PIX e juntar o PIX com o TIPS ali, né, e eu, que é o target na Europa, é uma relação que você pode, de fato, abrir um canal ali de conexão entre esses dois sistemas de pagamento. Entre duas instituições é uma conexão só, se agora eu estou falando de quatro sistemas de pagamentos, isso viram seis, seis interconexões, e se eu for falar de 20 sistemas de pagamento, são 190 portinhas que você tem que abrir, lembrando que cada vez que você estabelece uma dessas conexões, você tem que conversar de padrões, você tem que conversar, renegociar tudo entre as pontas, né, então fica algo super complexo, a gente está falando de uma relação internacional, é natural que passe a ser, faça parte dessa discussão uma plataforma que seja multilateral e que torne essa conversa mais eficiente. dentro desse contexto surge o Nexus, né, e aí lá em julho, perdão, julho de 2021, sai o primeiro documento já com o esqueleto do que se pensaria de se tratar, do que o BIS Innovation Hub, liderado pelo centro de Singapura, com as autoridades lá da região, estavam pensando para um arranjo multilateral desse que pudesse servir. de conexão e de uma maior eficiência para o sistema. Da mesma forma como o PIX interopera diversas instituições financeiras, a ideia era que o Nexus e que houvesse uma plataforma que tornasse a interconexão entre diversos sistemas de pagamento também algo mais eficiente, né, e aí o Nexus vem com duas coisas principais. A primeira é a plataforma, de fato, né, se olhar a documentação técnica do Nexus, a ideia é que tem uma plataforma, de fato, em que essas transações possam acontecer, seria o equivalente ao SPI do PIX, né, ou seja, é um sistema que, de fato, vai fazer essa troca de dinheiro acontecer, né, a troca financeira acontecer. Mas, há ali uma camada super complexa que é o que eles estão propondo como o Nexus Gateway, que é um componente de software que tem a intenção de lidar com todas as peculiaridades de cada uma das jurisdições, né, então, esse Gateway, que é um componente de software, que não é um sistema de liquidação, de fato, ele coordena câmbio, né, ele vai coordenar FX, cobreção de moeda, coordena processos de compliance, então, eu vou ter diferentes requerimentos de PLD, jurisdições diferentes, então, a ideia é coordenar isso, é traduzir eventuais mensagens distintas, né, por exemplo, o UPI não usa o Zoom 20.022 e o Pix usa, né, como é que eu, eu vou ter que traduzir essas mensagens chegando de formas diferentes e com padrões diferentes, para que todos eles consigam conversar, então, esse Gateway, ele é razoavelmente complexo e pesado para poder coordenar todas essas, esses diferentes sistemas de pagamento, né, e aí, tem algumas similaridades que trazem muito benefício, por exemplo, para a conexão com o Pix, que é, por exemplo, o padrão internacional ISO 20.022, que é algo que o Nexus está se baseando nisso, que é, que foi a audição pelo Pix, né, que é um padrão internacional, que vai tornar essa conexão muito mais fácil, né, o Nexus tem ainda a preocupação, por exemplo, de traduzir, olha, a chave Pix que vem do Brasil, ela pode não ser a chave de algum outro sistema do lado de lá, o CPF, a gente tem 11 dígitos e o Tax ID de outra jurisdição, como é que a gente faz essa tradução? Pode ter sistema que não lida com chave, que lida com dados bancários ou lida com IBAN, como é que a gente faz assim, ter conexão? Então, a ideia desse gateway é justamente promover toda essa integração dessas complexidades, né, E aí, quando a gente começa a falar dessa camada, aí você já começa a ter uma noção de quais vão ser as complexidades e as dificuldades, né, você lidar com arcabouço legal diferente em diversas pontas, isso é um desafio enorme, como é que vai ser a governança disso, como é que você vai colocar todo mundo na mesa para chegar a um consenso de quais etapas são necessárias, quais não são, como é que você faz a tradução de uma coisa para a outra dentro de uma intenção de tornar a transação rápida, como é que você passa por seis processos aqui, dez ali e consegue terminar, concluir essa transação em uma hora, né, então há diversos diversos obstáculos que vão precisar ser nós que a gente vai precisar desatar aí ao longo do caminho relacionadas a essas diferenças das jurisdições, sem falar questões políticas aí, né, a gente está vendo aí, né, pagamento sendo usado ali numa guerra, né, e eventualmente pode ser que haja jurisdições que não queiram participar de um arranjo desse que seja centralizado, que queiram ainda manter eventualmente aí conexões bilaterais por motivos políticos, por exemplo, né, então são questões aí todas que vão ter que ser resolvidas ao longo do tempo, né, e o BIS está olhando isso como, né, tanto como uma solução tecnológica, mas também com todas essas questões de governança, todas essas questões de como operacionalizar e colocando todo mundo na mesa para conversar. Obrigado, obrigado, Priscila. De fato, parecem duas frentes aí nessa discussão, aí o desafio operacional absurdo de fazer tudo conversar, a gente pode ver aqui, você não chegou a utilizar essa palavra, né, mas pensando mais do lado da natureza da coisa, nem que você faz uma interoperabilidade entre países, uma questão, chama atenção aí porque problema lá fora, problema aqui dentro, né, então o Angelo vai falar com a gente ali agora sobre um pouco mais para dentro de casa, mas penso nessa interoperabilidade, por exemplo, o grande problema que você fazer era uma maquininha conversar com diferentes emissores de cartão, agora você vai fazer isso para um sistema dos Estados Unidos, conversar com o sistema do Reino Unido, SPDs em tráfego muito diferente, chama bastante atenção e aí o papel de padrões internacionais, ISO que você citou, faz com todo sentido, questões políticas, aí minha aventura é comentar, mas tem total confiança que o BIS tem essa capacidade institucional como o Angelo comentou agora, uma instituição centenária de trazer as entidades para, os países para a mesma mesa e conversar, né, então nessa linha aí, puxando o lado da interoperabilidade, e aí o Angelo pode ou não comentar aí sobre esse lado específico de restrições da concorrência no Brasil a partir de você plugar todos os players entre si, teve um pouco aí os comentários que ele tem aí enquanto chefe do departamento de concorrência e criado pouquíssimos anos fazendo esse excelente trabalho sobre, bom, a gente tem muita dimensão aqui sobre o que o Banco Central já fez no sentido de promoção concorrência, você teve o Open Banking, você teve o PIX, você teve o diálogo institucional a respeito de cada dispositivo, o registro irrecebível que, caso ele queira comentar um pouco, tem muito a ver com interoperabilidade, mas aí daqui para frente, né, então o que que a gente pode esperar de medidas futuras de estímulo aí a concorrência e inovação pró-concorrência do lado do Banco Central do Brasil agora que essa primeira leva já está sendo tratada? Tudo bem, obrigado Lucas. Eu acho que o primeiro ponto Lucas, é que quando você pensa em concorrência no sistema financeiro, no sistema de pagamentos, primeiro que não existe vamos dizer assim, uma bala de prata, né, então assim, você mesmo aí contou o contexto histórico que nos levou, nos forçou a chegar a uma situação no sistema concentrado e não necessariamente um sistema concentrado é um sistema que tem pouca, baixa concorrência, né, mas assim, se você for ver no, talvez com a exceção dos Estados Unidos, a maioria dos países a cinco maiores instituições ou um número pequeno de instituições dominam, né, um percentual bastante elevado do mercado de varejo, tá, e é uma situação muitas vezes próxima ao Brasil, tá, a questão é de que se você tem, vamos dizer assim, elementos externos, né, que possam ameaçar essas instituições, né, ou seja, que possa chegar alguém e buscar tomar o poder de mercado dessas instituições, enfim, tomar um pedaço do mercado. Então, é muito importante nesse sentido a redução das barreiras à entrada, né, do, 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 no sistema. Então, eu acho que o trabalho do Banco Central aí em termos de inovação e tecnologia está diretamente conectado exatamente a reduzir as barreiras à entrada, né, o, o, a tecnologia, ela permite que você seja viável como instituição com muito menos capital do que antes, né, se antes você, para concorrer com a instituição, precisa ter uma rede de mil agências, precisa ter isso aqui, e hoje em dia, às vezes, uma instituição bem menor, com muito mais intensiva em tecnologia ou com a tecnologia distinta da majoritária no mercado, ela consegue sobreviver e competir. então, acho que a tecnologia, ela veio para reduzir essas barreiras à entrada e tornar um produto, uma instituição viável com uma dimensão muito menor. Eu acho que contou para isso a própria diminuição do custo da tecnologia, né, a gente sabe que o custo de, talvez, recentemente isso tenha se estabilizado por questões aí da, de produção, né, de logística, mas, assim, o custo da tecnologia vem caindo no termo de processamento, de armazenamento de dados, tá? E aqui o papel do Banco Central é criar um ambiente regulatório que seja propício à adoção de novas tecnologias, isso, de fato, é bastante desafiador, porque o regulador, de forma geral, ele imagina um modelo de negócio, alguns modelos de negócio e escreve a regra pensando naquele modelo de negócio, quando chega alguém que diz assim, não, o modelo aqui de negócio é totalmente diferente, quando você olha a regra, você, a norma, ela não diz nem que é possível, nem que é impossível, porque, na verdade, ela não foi feita dentro desse mindset, então, isso torna, vamos dizer assim, muito mais difícil, desafiador, o nosso papel, porque eu poderia ter um papel menos pró-tecnologia simplesmente assim, olha, se você não está dentro da minha arquitetura aqui, do meu mindset, você está fora, e o que o Banco Central do Brasil vem fazendo assim, não, se o seu modelo ele segue alguns princípios que a gente acha que são inafastáveis, a gente tem que acolhê-lo e, na medida do possível, até alterar a regulação para que esses modelos sejam vamos dizer assim, aceitáveis dentro do nosso arcabouço regulatório, aí a gente se move para os princípios, eu acho que na área de pagamentos os princípios que são importantes é o princípio é a neutralidade das instituições, que as inovações de fato tragam um resultado, um benefício para a sociedade, para os usuários, quer seja uma pessoa física, quer seja uma empresa, que siga todas aquelas regras de PLD, prevenção a lavagem de dinheiro, proteção ao próprio consumidor, e também não injete no sistema ameaças à sua estabilidade, então assim, tem alguns princípios que a gente diz assim, esses princípios a gente tem que resguardar, a tecnologia ela tem que funcionar dentro desses princípios, é desafiador, porque você constantemente tem novos modelos e você tem instituições muitas vezes empresas que atuam em outros setores, que são gigantes em outros setores, que querem atuar no sistema financeiro, e que eles têm um poder de mercado muito elevado, vou dizer que o seguinte, o Facebook no Brasil, o WhatsApp, ele tem mais usuários do que todas as instituições financeiras sumadas, então assim, o Banco Central não se acovardou nessa tarefa e, vamos assim, quer colocar todo mundo dentro do sistema de forma responsável, indo para o outro ponto é que os projetos, essas novas tecnologias elas têm um tempo para maturar, o Open Banking, por exemplo, você agora já começa a ver muitas instituições ofertando iniciação de pagamentos, vem aqui no meu aplicativo, você consegue fazer transações a partir de qualquer banco, então isso já começa a gerar uma certa pressão competitiva, no próprio PIX, à medida que a gente vai avançando na agenda, você vai criando novos casos de uso que vai também criando mais, dando oportunidade para que instituições às vezes pequenas, até desconhecidas, comecem a desenvolver seus modelos, de vez em quando eu estou andando aí na rua, lendo aí as redes sociais, me deparo com alguém que está usando, por exemplo, o PIX ou o Open Banking num negócio completamente novo, que a gente nunca nem imaginou, então, é um pouco disso. falando um pouco aí da parte cambial, que a gente explorou muito anteriormente, e do próprio implementação do que vem sendo discutido no CPMI, a gente já teve aqui duas camadas de transformação, eu diria que a gente já teve uma e está em via de segunda, que vão trazer bastante competição nas transações aí de transferências internacionais, remittas. Primeiro, a gente teve uma série de normas do Banco Central no ano passado que abriu, vamos dizer assim, o mercado para transações transfronteriças, então, era um mercado muito restrito, geralmente, a bancos, e hoje, praticamente qualquer instituição regulada pelo Banco Central, que você pode instituição financeira e pode também instituição de pagamento, pode trabalhar no mercado de transferências internacionais, então, você jogou aqui toda uma série de instituições que tem milhões de clientes já na parte de pagamento, muitas vezes até ligada a e-commerce, também um pouco de crédito, agora está dando a oportunidade que não ofertem transações internacionais, tá? A gente também criou um tipo de transação que é o EFX de remittance e ela é totalmente digital, que ela dispensa qualquer tipo de documentação física, isso também facilita muito e muitas vezes você antes tinha que ir em uma agência, levar agência bancária, levar uma série de documentos para comprovar para onde é que vai, onde é que deu o dinheiro, tudo isso, então, você tem ali uma operação completamente digital até certos valores, tá? E uma segunda camada vai adivinhar a regulamentação da lei cambial, a lei cambial ela em si ela não cria nenhuma inovação, mas o que é que ela faz? Ela tira da, assim, da, ela faz uma mudança de hierarquia tirando da lei questões operacionais das transações internacionais, né, das operações de câmbio e trazendo para o nível do regulador, então, qual é o problema? Você tinha uma lei lá de 1900, da década de 40 e vamos para dar um exemplo prático que nem mesmo o regulador ou o poder judiciário conseguia entender mais aquela lei, ela foi feita num contexto de sistema financeiro e de mundo completamente diferente, você não consegue nem ler e se você consegue interpretar vai redundar num red tape, né, um custo red tape muito elevado, ou você traz no regulador ele vai conseguir se movimentar à frente às mudanças de forma muito mais rápida, né, à medida do que vai, você vai observando na sociedade de mercado, você já vai adaptando a sua regulação. Então, acho que o papel aí, vamos dizer assim, do Banco Central que a gente vem perseguindo é, vamos dizer assim, reduzir as barreiras à entrada, não ser, vamos dizer assim, ser simpático à entrada de novos modelos de negócio, de novas tecnologias, tá, e, vamos dizer assim, ir respeitando aqueles, aqueles princípios que a gente, que a gente tanto falou. Tem um outro ponto só para eu concluir, é, quando a gente olhava, vamos dizer assim, no passado, é, diagnósticos de organizações internacionais sobre o sistema financeiro brasileiro, eles falavam duas coisas. Primeiro, no sistema financeiro do Brasil, os dados não são compartilhados entre as instituições, esse é um. Para isso, a gente trabalhou no cadastro positivo, que não existia, e no Open Banking, no Open Banking, na verdade, é um cadastro positivo super ampliado, as informações, elas pertencem, os princípios pertencem ao cliente e ele leva para onde quiser, e a outra crítica que existia era de que havia uma falta de colaterais, colaterais eram fracos, daí que vem essa agenda de fortalecimento de colaterais, dos recebíveis de cartão, das duplicatas eletrônicas, de recebíveis imobiliários, então assim, são agendas que tentam, vamos dizer assim, interessar esse diagnóstico já, diria, antigo, mas que de anos e anos você, vinha com esse diagnóstico que isso travava o sistema de crédito no Brasil e ao mesmo, por outro lado, você tem a tecnologia correndo a passos de foguete, tá? Então esse, eu diria, o espectro aí da nossa atuação. Maravilha, obrigado, Ângelo, prazer ouvi-lo falar aí, aproveitando aí deixar parabéns publicamente a iniciativa do Banco Central desde os últimos anos, você vê resultados concretos, especialmente a partir de dados impíricos levantados pela própria instituição e também outros organismos locais e relacionados ao redor do mundo e aí também parabéns ao seu papel personalíssimo aí na engrenagem que fica claríssimo aí escutando você falar aí sobre a iniciativa, né? Você veio comentar que todas as falas dos dois panelistas até agora deixam espaço muito claro pra bola da vez que é cripto e real digital nesse BDC, mas na linha de autocontenção aqui do moderador tá ficando pro final aí de propósito, né? Priscila, te entregar aqui tudo que o Ângelo colocou, tá num pacote com um laço, te entregar e aí te perguntar você vê isso como um padrão quando a gente bota o olhar pro Oriente, pensando por exemplo na Índia, né? Você vê essa como uma iniciativa uniforme aí, a vanguarda que a gente pode dizer que o Brasil tá colocando nessas políticas de promoção, concorrência e inovação está sendo seguida ou tá indo pra um caminho um pouco diferente? Eu acho que vale a pena a gente partir do princípio de que como cada jurisdição opera de uma forma diferente, parte de um estágio inicial diferente, a comparação ela é nem sempre é fácil de ser feita, né? E se a gente passar, por exemplo, uma comparação de um PIX para um UPI, né? Eles tiveram objetivos distintos na sua operacionalização e o mercado, a estrutura do mercado, inclusive em termos de concentração de mercado, ela não era a mesma, né? O UPI, como uma resposta à concorrência, na verdade, ela veio depois, quatro anos depois da sua implementação original, né? O UPI, em 2016, nasceu com um sistema para ajudar a interoperabilidade, não para abrir o mercado para novos, entrando-se, diminuir barreira de entrada, como o Ângelo colocou, né? Como o PIX fez, introduzindo diversos participantes ao ecossistema, né? E o ponto de partida lá eram de três grandes wallets, carteiras digitais que dominavam o mercado lá, era o Google Pay, PTM, Phone Pay, e aí o UPI veio para ajudar a interoperabilidade e trazer eficiência nos pagamentos. E aí vem a primeira diferença, não houve mandato de participação para nenhuma instituição, como houve no caso do PIX, né? Houve, sim, um custo zero para transacionar, como para pessoas físicas, como houve no PIX, mas como muitos dos clientes já estavam ali usando essas carteiras digitais de uma forma quase gratuita, não houve tanta diferença ali na adoção, não houve um crescimento e não teve uma adoção como foi a do PIX. Então, o UPI como uma ferramenta e como um sistema para estimular a concorrência, não teve esse objetivo atingido. E aí, algo que foi percebido, e isso foi algo que foi incremental dentro lá, eles perceberam que tinha algumas fricções que precisavam ser resolvidas e em 2020 introduziu-se uma regra para que o custo para os negócios, para merchants, para lojistas, para business fosse zerado. E a partir desse momento em que foi zerado na outra ponta é que começou a subir a adoção do UPI. Então, foi um timing bem diferente do PIX em termos de adoção. E aí, foi onde o UPI passou a ter uma relevância, uma penetração maior no mercado indiano, né? e ele passou basicamente a atuar nesse mercado mais informal de negócios pequenos ali. Então, assim, foi um ponto de partida muito diferente do que foi o PIX em termos de concentração e, na verdade, isso não chegou a mudar a estrutura do mercado de concorrência, tanto que houve a necessidade de se criar uma nova regulação que eles estão com muita dificuldade, inclusive, de implementar de fato. Ele foi adiado diversas vezes, a próxima data agora, dezembro de 2022, não sei se vão conseguir implementar, que eles estão dizendo que um participante, quando atingir 30% de market share no mercado, precisa parar de fazer um boarding de clientes. A regra que foi colocada lá, foi nesses termos. E eles estão com dificuldade de fazer isso implementar, que há participante com 45% de participação de mercado. O que você vai fazer? O que esse participante vai fazer? Ele vai excluir usuários da sua carteira? Então, você vê que as ações, elas estão, o que o Anja descreveu é algo completamente diferente da proposta que a Índia está adotando para tratar de concentração. A senhora trouxe aí a parte mais principiológica de olhar o mercado, de corrigir eventuais distorções, e a Índia tem ali uma proposta diferente que a gente ainda vai ver, eles estão com dificuldade de implementar dessa forma, estamos aí para ver o que vai acontecer. Obrigada. Obrigado, Priscila. Legal, bem interessante esse ponto de um hard stop quando você consegue 40% de market share. Chama a atenção, você poderia fazer um desinvestimento de cliente, então você vai iniciar X contas para voltar para os 40%, bem interessante, me lembra o ponto que, apesar de as soluções serem muito diferentes, acaba que problemas são um pouco semelhantes. Até pela fala do Ângelo, me recordo de uma pesquisa empírica do Tomás Filipon, é um professor de NYU, da Universidade Externa, e ele mapeou que nos últimos 100 anos nos Estados Unidos isso, desde antes de 1900, o custo operacional interno das instituições financeiras intermediárias para dar crédito caiu, ou seja, a tecnologia deu eficiência, promoveu redução do custo para dar o crédito, para fazer intermediação por dólar, mas o preço se manteve, ou seja, você converteu o ganho da tecnologia, que como o Ângelo colocou agora, o custo da tecnologia vem caindo, você converteu esse custo em margem, que aí, quando a gente traz para o nosso ambiente de concorrência, um grande possível sintoma aí de que, de baixa concorrência, apesar de concordar 100%, que não necessariamente o mercado concentrado será não concorrido. Está sendo mais um grande indício do que uma evidência concreta. E aí, chegamos no último ponto de novo, um pouco mais na ordem do dia. Essa pergunta, vou colocar para os dois, conta aí de uma possível restrição de horário do Ângelo, vou colocar para ele primeiro, mas já estendo a palavra para os dois. Temos cripto hoje em dia, faz, estamos no cripto winter, tudo mais, inverno, cripto, mas o fato que está acontecendo e temos algumas abordagens do próprio BIS. Então, o Ângelo comentou o Annual Economic Report, o capítulo 3, que é o Future Monetary System, uma verdadeira aula e uma condensação de todo o material a respeito do sistema cripto e de CBDC, que é um distínculo real digital, material muito completo e demonstra uma posição da autoridade, assim como algumas manifestações do Banco Central tem tido a respeito do tema de maneira geral. E aí, jogando aí essa pergunta para vocês e podem contextualizar como acharem mais interessante. A partir da premissa de que sim, há necessidade de uma regulação de cripto pelo econômico da coisa, então crédito é crédito, pagamento é pagamento, investimento é investimento, qual a abordagem das autoridades para cripto que vocês achariam mais desejado? E aí, o que eu quero colocar aqui? A gente só regula, a gente só traz para o perímetro de alguma forma recebendo limitações operacionais e tal, atingir lá o blockchain, ou você regula trazendo conceitos da descentralização para dentro do sistema descentralizado, ou seja, uma abordagem mais fronteiriça do Banco Central, então ele vai operar uma plataforma DLT, ele vai estabelecer a CBDC, de novo, aí uma pergunta para os dois, não sei se a gente tem que tiver competências, casas, etc., mas aí por conta da restrição de horário do Ângelo, a gente pode ouvi-lo primeiro. Eu vou ser bem sintético aí na minha resposta, eu acho que todos os bancos centrais, os reguladores, estão enfrentando o desafio de, vamos dizer assim, de taxonomia dos criptoativos, ou seja, colocar ele em caixinhas, já tem vários bancos centrais que avançaram bastante, ou seja, colocam uma parte dos criptoativos numa caixinha de investimentos de alto risco, outro pode ir numa caixinha de uma moeda, ou seja, ele acaba sendo até regulado quase, praticamente como uma moeda, isso basicamente seriam as stable coins com lastro, então ele, o emissor, algumas jurisdições até propõem, por exemplo, que o emissor de moeda, ele tem uma mesma regulação que, quase a mesma regulação que tem um banco, tem outros que já identificam alguns criptoativos como valores imobiliários, que é exatamente até a abordagem da CVM com o seu, com o parecer orientativo, de orientação número 40, então, ou seja, tem esse desafio de taxonomia e de enquadrar esses criptoativos em regulações que já existam ou que possam ser aperfeiçoadas a partir das que existem, aqui no nosso caso do Brasil, o próprio projeto de lei que está lá no Congresso, além de ele trazer para uma instituição que possivelmente vai ser o Banco Central o papel de regular e supervisionar um novo tipo de instituição que é como se fosse um broker de criptoativos, um VASP, Virtual Asset Service Provider, ele também ali estabelece o que é um ativo, um criptoativo, porque, ou seja, se ele é representativo de um ativo já regulado, ele segue a regulação daquele ativo, se ele é moeda, a moeda já é regulada, então, e o que não se enquadrar aí é um ativo digital, vamos dizer assim, mais puro, né? Então, o Banco Central tem uma expectativa muito grande de que seja aprovado esse projeto, e tem aí uma grande tarefa bastante desafiadora de fazer a regulamentação disso daí. Agora, a gente tem os criptoativos, mas a gente tem a criptotecnologia, porque a criptotecnologia ela pode ser utilizada, vamos dizer assim, em uma abordagem tradicional, né? Mas com rupturas com algumas mudanças, então, a gente já, vamos dizer assim, a gente vê que certos papéis, certas formas de prover alguns serviços no sistema financeiro, vamos dizer assim, atual, elas podem mudar significativamente com a adoção de criptotecnologia, né? Então, a gente mesmo aqui, por exemplo, no Sandbox do Banco Central, a gente tem um projeto de negociação de cédulas de crédito bancário, em que essa tecnologia ela vai dispensar algumas fases dessa, do processo de emissão e negociação, por conta assim, a tecnologia ela dispensa algumas, algumas, algumas fases nesse processo, tá? Então, isso é uma coisa que os bancos, que os reguladores, acho que também no Brasil, ao redor do mundo, estão olhando e até tem projetos no próprio BAS Innovation Hub exatamente para, vamos dizer assim, como a tecnologia, a criptotecnologia, ela altera o sistema, serviços financeiros da forma com que eles são feitos hoje, tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu queria para concluir é o nosso projeto aqui de moeda digital, já que o próprio, o Eduardo Gaban aqui fez a pergunta, hoje ele tem aí uma, ele está num processo de, vamos dizer assim, de identificação dos casos de uso para uma moeda digital, para o real digital, tá? Então, a gente tem o Lift Challenge, que é um projeto aí de, que foram selecionados nove projetos apresentados pelo setor privado, né? E a gente, as equipes aqui do Banco Central, junto com as equipes dos proponentes do projeto, estão olhando, né, em detalhes como uma moeda digital pode trazer ganhos para determinadas casos de uso, né? Então, casos de uso aí de pagamentos de transporte listos, de operações de compra e venda de ativos financeiros e ativos reais, né? De empréstimos através de, de, de moeda digital. Então, então, estamos ali olhando pagamentos offline também, estamos olhando o que que, como uma moeda digital, na sua teoria, consegue impactar o, 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 vários casos de uso. Aí, a moeda digital, o real digital, ele vai ser, vamos assim, desenhado, levando em conta esses casos de uso que a gente identificou como que pudesse, poderiam ser impactados pela moeda digital, tá? Então, esse é o pé que a gente está aqui no, no, no projeto do real digital, tá? A gente olha que, assim, a grande pergunta é a seguinte, a moeda digital, ela vai, assim, a grande pergunta, eu acho que todos os países, para que que serve a moeda digital? Eu acho que cada país vai ter uma resposta diferente. Então, assim, se você não tem um sistema de pagamentos de varejo bem desenvolvido, tá? Ou, às vezes, você tem um sistema de pagamentos de varejo que ele é, tem capilaridade, mas, às vezes, ele fica o meio parado do tempo, tá? Então, a moeda digital, ela pode ser, tem um incremento muito forte nos pagamentos de varejo. A gente olha que aqui no Brasil, os nossos pagamentos de varejo, nossos sistemas atuais, os instrumentos atuais, que é o PIX, os cartões, os outros instrumentos, eles, e a moeda digital, a moeda digital, na verdade, ela não, o nosso objetivo não é que ela substitua ou concorra com esses instrumentos atuais, mas que sim que ela complemente os sistemas atuais, tá? Porque a gente acha que o nosso sistema, ele já é, ele é bem desenvolvido, ele tem a sua capilaridade, tem concorrência entre os instrumentos e ele está, se desenvolve, tem uma dinâmica de desenvolvimento e crescimento muito, muito boa. Mas a moeda digital, talvez, em pagamentos ali, de atacado, em casos muito específicos, ela tem a acrescentar, tá? Então, é uma encruzilhada, é um assunto, vamos dizer assim, criptoativos, moeda digital, stablecoins, e a cada dia sai um relatório novo, né? Do BAS e dos, principalmente do BAS e dos bancos centrais, dos reguladores, da academia também, e a compreensão é mais aí disso tudo e a organizar as ideias é mais um desafio que a gente tem. E aí, já aproveito para agradecer a participação e mandar um abraço para o Lucas e para a Priscila. Obrigado, Ângelo. Sem mais delongas aí, Priscila, de fato, vocês estão com a caneta quente aí, a cada três dias um relatório novo do BAS a respeito, mas aí fica a vontade para falar. Eu não sei se o Ângelo me deixou muita coisa para falar, na verdade, eu acho que ele tocou em muitos dos pontos que eu tinha aqui também. Lucas, eu acho que ele, assim, a ideia inclusive todas essas publicações do BAS, você vê que tem aí um contínuo, um range, um intervalo de soluções e desenhos que são possíveis. Você vê o BAS no Peixão de Nova explorando CBDC atacado, CBDC varejo, alguns é querendo ir com a API, alguns outros é fazendo, chegando ali no ponto final. Então, assim, a ideia é que isso vai depender muito da jurisdição. Depende, tem sociedades em que não há confiança no governo, não há confiança na moeda de BAS e que criptomoeda é mais seguro do que você, de fato, transacionar com a moeda financiária. Então, assim, há, eu acho que pontos de partida muito distintos entre as jurisdições. Há muitas questões, por exemplo, que a gente muitas vezes não se lembra no Brasil, mas de privacidade de dados, por exemplo, eu estava aqui conversando com uma colega que, olha, há países em que as mulheres não gostam de usar o digital porque pode ser controlado pelo homem da casa, então eu gostaria de transacionar com o cash, porque, né, senão, como é que eu, como é que a gente lida com esse tipo de coisa e as questões culturais, sociais, o estágio de maturidade da intermediação financeira, ela é diferente, alguns têm, de fato, sistemas de pagamento super avançados, como o Brasil tem com o PIX, mas há jurisdições que não têm, então, não tem ali, né, bala de prata, como disse o Ângelo, para nenhuma dessas soluções. Dito isso, eu acho que também nenhum, nem outro, Lucas, nem só a gente dizer, olha, vamos só regular e ignorar conceitos descentralizados, talvez seja uma questão mais de timing, né, por exemplo, estabelecer quais são os princípios, da mesma forma como o Ângelo estava colocando de que está sendo feito no Brasil, e eu acho que o Brasil está sendo uma liderança nessa discussão mundial, estabelecer quais são os conceitos, colocar a taxonomia correta, do que a gente está tratando, quais são os princípios e qual é a essência de tratar de criptomoeda e criptoativo, por outro lado, eventualmente, deixar a caixinha da tecnologia para um outro momento, porque vai haver necessidade de se conversar, vai haver ponto de contato de finanças tradicionais com o DeFi, vai ter, vai ter ponto de contato inevitavelmente, né, e aí, onde vão ser esses pontos de contato, quais vão ser esses casos de uso, e aí, eventualmente, esses nove projetos do Lift Challenge, por exemplo, estão mostrando os pontos de contato que pode haver, quais desses casos, de fato, vão necessitar de regulação, quais, de fato, não, isso aqui não tem futuro, né, então, eu acho que não é nem um ou o outro, mas é uma questão de timing, né, de, olha, primeiro, se cercar de um arcabouço que permita que o mercado cresça de uma forma, mantendo ali a estabilidade financeira, estabilidade monetária, mais incorporando esses pontos de contato que vai haver, necessariamente, com o mundo de finanças descentralizadas, de uma forma prudencial, como o Angelo também mencionou, né, então, acho que, assim, de uma forma geral, eu entendo que é uma das formas como a gente pode seguir em frente com esse disclaimer de que depende muito da maturidade e das questões individuais das direitações. Maravilha, Priscila, agradeço aí, não só por essa sua contribuição, mas todas ao longo do painel, você e o Angelo foram sensacionais aí para qualquer range de espectador, alguém que ainda está entrando nesse mundo e aí conseguiu uma abordagem de mais idade, para ter alguém que já tem alguma vivência e está tendo acesso a material de fronteira, então, agradeço aí a vocês, acho que, olhando aqui para o nosso chat, as perguntas que vieram já foram respondidas, então, dito que a gente consiga fechar por aqui, então, agradecendo novamente a Priscila, mais uma vez ao Angelo que saiu agora há pouco, também ao Eduardo Gaban que gentilmente me convidou aí para moderar esse painel e preparar o tema e a mesa, bem satisfeito com as escolhas para o painel, muito boas e agradeço aí a todos que acompanharam a gente até agora e obrigado novamente a todos. Mais uma vez, agradeço pelo convite, Lucas e Eduardo. Um abraço, tchau, tchau. Então, tchau. Tchau. Tchau.